Olá estilosos! Hoje vamos começar o desafio do crochê com uma das peças queridinhas do nosso look, a bolsa de crochê. Nesse vídeo trago a versão Granny Square. O tão conhecido e festejado quadradinho da vovó que virou super tendência da moda. Se você já está cansada de carregar a mesma bolsa todos os dias, que tal dar uma chance para uma bolsa de crochê, na versão Granny Square? Hoje eu vou te apresentar 5 motivos incríveis para você experimentar essa tendência que está dominando o mundo da moda. Vamos lá então? A moda do crochê está em alta, e não é por acaso. As bolsas de crochê não são só estilosas, como também são feitas com materiais ecológicos e ainda são versáteis para o uso no dia a dia. Combinam com tudo! Aqui estão 5 motivos irresistíveis para você usar uma bolsa de crochê e arrasar por aí. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para receber tudo o que eu postar por aqui. Vamos lá então? Estilo único. Cada bolsa é única, com um padrão exclusivo, nesse caso feitas a partir de quadradinhos Granny Square, o que as torna especial e única no mundo. Sustentabilidade. As bolsas de crochê são produzidas com materiais naturais, o que as torna ecologicamente corretas e ainda mais especiais. Versatilidade. As bolsas de crochê, na versão Granny Square, podem ser encontradas em vários tamanhos, cores e estilos diferentes, perfeitas para todas as ocasiões. Feitas com amor, muitas bolsas de crochê são feitas à mão, com muito carinho e dedicação. Então estilosos, se você é do tipo que faz suas próprias peças de crochê, não perca mais tempo e experimente a bolsa de crochê, no modelo Granny Square. Ou se preferir, corre e já compra a sua bolsa de crochê para garantir looks incríveis com essa peça. Com tantos motivos incríveis, não há razão para não usar essa tendência da moda crochê, pois a bolsa de crochê é uma opção estilosa, super versátil, despojada e sustentável. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like se não for inscrito, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima! Tchau!